e fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinego trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo pra falar do chocolate aí do Botafogo sobre o Boa Vista quatro a zero chocolate do glorioso Chiquinho Soares fez dois Júnior Santos fez um e o garoto e Arley fez mais um pessoal já tinha feito um golaço nesse mesmo estádio aí em Sacoareme hoje deixou mais um dele quatro a zero Botafogo e Botafogo praticamente campeão aí da Taça Rio Taça Rio não vale de nada né só garante na Copa do Brasil mas vitória importante até porque o time jogou bem antes de soltar o vídeo para estar trazendo o pós-jogo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Botafogo tudo do glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta muito pouco para esse time do Botafogo falando de treinadores então Bernardo quando a gente destaca o Fábio Matias e o belo trabalho que ele faz nesse início de temporada a gente até falou em algumas das edições acho que do bola rolando na nossa tabela que eu brincava contigo até no esporte agora também a gente trouxe isso o Botafogo é um eterno clube né pelo menos nesse recorte dos últimos meses que o assistente trabalha melhor do que o treinador de fato né e acontece com o Fábio Matias o Lúcio Flávio foi um fiasco no Botafogo o Lúcio Flávio é o ponto que acho que eu acho que eu acho mas tem que compartilhar essa culpa porque foram eles que pediram ao John Textor no caso a efetivação do Lúcio Flávio não bota o Lúcio Flávio aí que a gente vai ganhar aquela coisa toda e acabou perdendo o Campeonato Brasileiro e o John Textor foi atrás do Thiago Nunes até as pressas para tentar ali no último respiro ganhar um campeonato que parecia ganhar ganho então não sei eu quero ver mais do Fábio Matias é até nesse ponto Bernardo eu também tenho essa cautela contigo porque agora nas redes sociais torcedor do Botafogo não fica Fábio Matias enfim até por esse processo que você lembrou bem do Lúcio Flávio onde jogadores meio que patentearam carimbaram ali não mantém o cara o cara nosso é do elenco e não deu em nada acho que há uma certa preocupação do John Textor de tentar efetivar esse treinador mas diante desse recorte repito muito curto do Fábio Matias em relação ao trabalho do seu antecessor Tiago Nunes no que que o Fábio Matias vem acertando nesse Botafogo que é um Botafogo de boas aparições de boas participações e me parecem alguns ideais principalmente ofensivos taticamente falando bem diferente do Tiago Nunes mas queria a tua visão Bernardo eu acho que é um time que explora muito mais o Júnior Santos é não atua não atua ele vive um belo momento aí a gente pode discutir peraí o Botafogo melhorou porque o Júnior Santos está bem ou o Júnior Santos está bem porque o Botafogo melhorou eu acho que é a segunda opção Botafogo melhorou sob a batuta do Fábio Matias é um time melhor no esquema tático o Tiago Nunes começa o ano jogando com esquema de três zagueiros depois ele muda né o Danilo Barbosa era um terceiro zagueiro centralizado depois ele muda essa forma de jogar ou ele voltou ao 4-3-3 né e aí o Fábio Matias continuou com esse 4-3-3 né e vem funcionando até com o time do Botafogo eu não consigo assim olhar pra você e vou falar nossa o Botafogo tá voando com o Fábio Matias até porque nos jogos contra o Bragantino se classificou diante de um time que a gente pode discutir aqui se é complicado de jogar se podia render mais aquela coisa toda mas conseguiu a classificação mas eu acho que esse time do Botafogo ainda pode mais vamos pensar nessa sequência é ao que tudo indica o Botafogo já tem jogo na próxima semana né na estreia da Libertadores isso então ao que tudo nos aponta os jogadores reservas vão ser utilizados o Botafogo aliás muita gente falou que hoje seria um elenco reserva completamente reserva jogou vários titulares exatamente muitos titulares jogou Rair a ponta direita sim jogou Gregori como volante isso a o Tiquinho lá na frente junto com Júnior Santos o Marlon Freitas que até preocupou num determinado momento do segundo tempo diante do que a gente viu hoje Bernardo como teste pra Libertadores pensando já na Libertadores quais são os pontos interessantes que vale a pena ressaltar nesse Botafogo eu não acho que dá pra gente pegar o jogo de hoje usar como base pra desempenho Libertadores da América jogou contra um adversário muito fraco muito limitado Botafogo tá jogando contra times do segundo escalão do futebol do Rio de Janeiro né nessa taça Rio então calma eu acho que o balizador pode ser um confronto contra o Bragantino Botafogo jogou bem pra caramba não não é então acho que esse é um balizador importante se olhar contra o Bragantino e falar assim caramba esse Botafogo pode render mais como eu disse e aí Bernardo quando você pega esse recorte do Bragantino que a gente não teve uma grande atuação da equipe do Botafogo cria-se esse ponto de interrogação do que esperar desse Botafogo de dessa sequência de temporada primeiro pela indefinição do seu treinador porque tem essa dúvida Fábio Matias pra quem vai passar a bola se é porque que você tinha se é pro Martins enfim qual que é a ideia do John Textor é e é e é muito preocupante né porque me parece que o Botafogo de novo vai patinando no momento crucial da sua temporada já passou um sufoco na Libertadores na pré-Libertadores e agora que poderia ter um um caminho mais pavimentado treinador definido estilo de jogo já começando a ter uma ideia não tem a gente está a uma semana às beiras da estreia do novo negro na Libertadores eu acho que a estratégia foi muito mal feita no início da temporada a gente falava sobre isso ontem né não existe um dogma de que um técnico deve iniciar a temporada né o Tiago Nunes foi mal no final não só ele jogadores também os jogadores são sócios nesse vexame histórico do Botafogo em 2023 mas a manutenção do Tiago Nunes pro início dessa temporada foi um erro e aí o Botafogo demora pra fazer a troca que me parecia evidente né a faz depois de um empate por um contra o Aurora um time horroroso talvez o pior time que eu vi na Libertadores da América em todos os tempos e quando faz essa troca não tem pra onde olhar por isso chega pro Fábio Matias e fala se vira ali né e aí o Fábio Matias faz aquilo que era esperado né do Botafogo se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América tinha um confronto muito difícil contra o Red Bull Bragantino e quando ele assume o Botafogo a classificação para semifinais do Campeonato Carioca já estava muito complicado então não dá pra botar na conta dele mas eu boto a conta aí no caso do João Texto que demorou muito para mandar embora o Tiago Nunes. E aí Bernardo pra gente fechar o assunto Botafogo relembremos o grupo né tem Júnior Barranquilla o Atlético Júnior né LDU de Quito e Universitário do Peru. Isso. São três aniversários acho que um pouco menos universitário que são um pouco indigestos para essa equipe do Botafogo se fosse por exemplo se esse grupo caísse com Palmeiras com Flamengo com Atlético. A gente ia falar que não era tão difícil. Exatamente com o Botafogo a realidade é diferente. Com o Botafogo a realidade é diferente. Eu acho que se classificam LDU e Botafogo. Júnior Barranquilla não vive um bom momento na Colômbia. E tem uma questão que é importante quando a gente olha para a Libertadores e fala putz vai ter jogo na Colômbia. Vai ser na altitude? Não. Barranquilla é uma cidade... No nível do mar na cidade litorânea né. Cidade litorânea. Então já não tem esse problema. Diferentemente do que vai acontecer contra a LDU em Quito. A gente assistiu aos jogos da LDU contra o Fluminense né. E a LDU jogou bem. Em Quito. Sim. No Maracanã não. Mas em Quito jogou muito bem. Então dá para esperar ali um confronto muito acirrado na altitude equatoriana 2.850 metros contra a equipe da LDU. Júnior Barranquilla é um jogo ganhável. Lá e aqui. LDU perdendo pontos lá. Ganhando o Maracanã provavelmente. Ou no Engenhal melhor dizendo. Né. A questão é o Júnior Barranquilla. Acho que vai ser o fiel da balança nessa chave. E claro a gente vai informar tudo para você aqui na tela do Bando Esportes. Lembrando estreia do Botafogo contra o Júnior jogando em casa né. Às sete horas da noite no dia três de abril. Vamos falar agora seguindo no futebol do Rio de Janeiro. Falar do Vasco da Gama. Porque hoje Pedrinho presidente do clube concedeu entrevista coletiva e falou sobre a relação com a 777 Partners né. A 777 que é a dona da SAF do clube. Neste momento não cira de resente e a gente traz para você aqui no nosso esporte agora. É porque a rede social às vezes né. Vocês sabem melhor do que eu disse. Elas podem poluir um pouco a mente nossa. Eu estou trabalhando dia a dia, semana a semana e focando muito no Botafogo. O que o Botafogo precisa hoje. Então esse acho que é o processo principal tá. Então essas questões aí de cara se vier ótima. A gente vai estar aqui para ajudar. A gente vai estar aqui. Tias fala neste momento no cira de resente e a gente traz para você aqui no nosso esporte agora. É porque a rede social às vezes né. Vocês sabem melhor do que eu disse. Elas podem poluir um pouco a mente nossa. Eu estou trabalhando dia a dia, semana a semana e focando muito no Botafogo. O que o Botafogo precisa hoje. Então esse acho que é o processo principal tá. Então essas questões aí de cara se vier ótima. A gente vai estar aqui para ajudar. A gente vai estar aqui para trabalhar junto. Se o Botafogo optar em fixar ou cara a opção do clube. Então acho que isso deixa muito claro para todos. A opção hoje e a determinação é do clube. Melhor do que eu disse. Elas podem poluir um pouco a mente nossa. Eu estou trabalhando dia a dia, semana a semana e focando muito no Botafogo. O que o Botafogo precisa hoje. Então esse acho que é o processo principal tá. Então essas questões aí de cara se vier ótima. A gente vai estar aqui para ajudar. A gente vai estar aqui para trabalhar junto. Se o Botafogo optar em fixar ou cara a opção do clube. Então acho que isso deixa muito claro para todos. A opção hoje e a determinação é do clube. O John é um cara acima da média. Um cara que tem um raciocínio. O Brito, todos aqui tem ajudado muito esse processo de construção individual de cada um. Acho que o individual para o coletivo é dessa forma que a gente consegue construir uma grande equipe. É o que a gente está tentando buscar hoje aqui dentro do Botafogo. Acaba que isso se estende também um pouco dessa sua resposta à situação do Tiquinho, né? Eu não sei também se os colegas já falaram, mas é um placar de 4 a 0. A gente sabe que também contra um adversário que não mostrou muita resistência, pelo menos na primeira etapa ali. O Botafogo dominou o primeiro tempo. Acaba que outros assuntos também a gente deixa um pouquinho de lado. Mas o Tiquinho Soares hoje fez dois gols. Ele tinha feito dois gols em 13 jogos anteriores, se eu não me engano, só contra o Aurora e a portuguesa. Também como é que passa esse processo, né? De dar confiança para o Tiquinho que ano passado foi tão importante. Continua sendo, né? Mas para que isso resulte em gols. Como é que tem sido aí esse dia a dia com o Camisa 9? É como eu falei anteriormente, tem a questão do lado humano, respeitar o indivíduo. A gente fala muito de... tem uma palavra que a gente usa, equidade e igualdade. Igualdade é dar oportunidade para todos. Equidade é respeitar o indivíduo, que cada um pode naquele momento. Então, quando você tem, às vezes, jogos em sequência, você precisa recuperar determinado atleta, você recupera determinado atleta. Quando você tem jogos em sequência, você vê que esse atleta precisa jogar, você dá jogo para esse atleta. Então, acho que é isso que a gente tem respeitado muito. Esse respeito em relação aos atletas, em relação às questões individuais dele. E a gente tem conversado muito isso, ajustes de posicionamento. A gente tem hoje, com a comissão técnica, com análise de desempenho, com o Lucas hoje auxiliar, uns processos individuais da abordagem. A gente tem abordado muito individualmente os atletas também, dentro das questões do jogo. A gente tem feito esse trabalho e isso tem refletido dentro do campo. Então, de novo, os atletas estão aptos a receber informação. Se os atletas não estão aptos, você não consegue quebrar essa barreira. Então, essa comunicação com os atletas está sendo bem legal, está sendo bem interessante. E, como eu falei anteriormente. Nós temos dois jogos importantes, vamos focar nesses dois jogos aí para poder iniciar bem essa Libertadores. Tá aí, então, a gente ouvindo, né, o Fábio Matias falando nesse pós-jogo. Para você que está ligando sua TV agora, aqui na tela do Bando Esportes, o Botafogo venceu o Boa Vista pelo placar de 4x0. Ainda há o jogo de volta, né, no final de semana, mas diante do que construiu no jogo de ida, fica muito difícil de que o Botafogo não conquiste o título da Taça Rio. Vamos seguir falando do Atlético, porque a gente trouxe... Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Botafogo, 4x0 sobre o Boa Vista. Fogão, goleou, jogou muito o Tiquinho Soares, Júnior Santos, muitos jogadores ali jogaram bem, a dupla de zaga, o lateral direito da Minha Soares, Marlon Feita jogou direitinho também. Parabéns a todos do Glorioso. Se inscreva no canal, pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.